Chegando com informações sobre a Fazenda ao vivo e presta atenção, hein? Que a Kali tá passando mais vergonha aqui fora do que jamais ela passou na Fazenda 15, olha só. Ela lançou lá no history dela uma mensagem dizendo que está enxergando as coisas e praticamente terminando com o Cesar Black, olha só. Nessas primeiras horas com meu celular, estou aqui com as pessoas lá, deve ser a DM dela, e disse, vendo muitas coisas que lá dentro não enxerguei. Olha o que ela colocou embaixo. Ainda sem acreditar, mas vou ficar bem. Depois falo melhor com vocês. Estou vendo que realmente ela foi enganada, que realmente o Cesar Black estava nem aí pra ela. Agora adianta muita coisa? Não adianta mais, né? Que agora já passou vergonha. Ela acabou com a raça dos amigos dela, traiu todo mundo, mandou todo mundo se catar, ameaçou, contar segredo. Fez a falsa, a pior falsa da edição, que foi acolhida por todo mundo, até o próprio André. Ela encebou com o André pra poder ficar do lado do macho dela, pra chegar aqui fora e não comprar esse barulho, porque isso é o pior. É você fazer a besteira e não comprar o barulho. E detalhe, ela terminou dentro da casa com o namorado dela pelo Kawaii pra poder ficar com o Black. Chegou aqui fora, lançou essa mensagem aí nas redes sociais, dizendo que não enxergou, mas que agora tá vendo tudo. Se bobear, ainda vai largar dele de novo. Vai terminar com ele também pelos stories, porque praticamente aquilo ali é uma confirmação de que ela realmente enxergou. Enquanto isso, lá dentro da casa, o Cesar Black passou a festa chorando, dizendo, Ai, eu tô com saudade dela, ela saiu por minha causa, ela assumiu o meu BO, ela não merecia isso. Aí o Cesar Black falou assim, me dói muito pensar que a Kali tá sofrendo e sendo julgada por uma coisa que foi atitude minha. Ela me defendeu e tal, e agora tá sofrendo por isso. Não dá nem pra ter pena, nem de um, nem do outro. Porque nenhum dos dois compra o próprio barulho, faz um monte de cagada e depois vem pagar de arrependido. Ai, que eu não tava enxergando.